No vídeo de hoje, vamos jogar tabuleiro na vida real! Explica o vídeo, só um... Plecover! Plecover? Eu nunca vou fazer isso. Vamos lá, gente, vai ser o seguinte, a gente vai jogar o dado e vai andar as casinhas e pode perceber que tem coisinhas grudadas em cada tapete, que é o seguinte... Em cada não, em alguns, porque esse aqui, por exemplo, não tá. Vai ter que falar certo. Então vamos lá, gente. Tem o desafio, que o desafio... Ou você cumpre o desafio que você vai tirar, ou você volta a cinco casas. Tem o prêmio, que literalmente já tá no nome mesmo, você ganha o prêmio. Tem também a prenda, gente, que aprenda ou você cumpre o quê, Leozinho? Tá fora! E o desafio extremo também, gente, que ou você cumpre ou você está desesperado. Gente, sabe o que eu percebi? Que os papéis são das nossas cores. Nossa, vamos começar isso aí, pelo amor de Deus. Eu não tinha percebido. Como eu tirei seis, eu vou começar. Quatro, cinco, 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 cinco. Me dei bem, não tem nada aqui. Eu sou o segundo. Vamos jogar o dado aqui, jogou o dado e... Me dei bem. Vai, zumbum, vai, zumbum! Um, dois, três. Me dei mal. Me dei mal. Até o final da partida, ficar com um braço levantado. Isso aqui é moleza pra mim. Vamos lá! Ó, 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 ó! Quatro! Um, dois, três, quatro! O que é desafio? O que é que faz? Ou cumpra ou volta cinco casas. Que desafio! Pule de corda, um minuto. Gente, eu vou pular corda. Um, dois, três. Eu tô pulando, ó. Pelo! Sim! Não pareço pular. As poses da minha vida. Giro o dado! Uou! O que é isso, gente? Eu tô? Dois, dois. Deixa pra lá, gente. Um, dois. Não, não, não. Vocês perceberam? Cada um ficou em um, olha lá. É verdade. 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Rolar na grama 15 vezes. Vai lá. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Vai, gente. Vale, tá rolando. Tá bom, né? 15. Ó, gente, agora que eu percebi que eu fiquei pro final... Um! Aquele tipo que está rindo, eu não vou fazer nada. Eu arrasei. 10, 2, um... Dois... 1, 2, 3 da produção! Tinha que mudar essa, pular na piscina. Mentira! A produção tá escolhendo na mão ali. Gente, tá no começo do desafio. Vocês acham mesmo que eu vou pular na piscina, né? Não, é. Eu também acho melhor voltar. Eu acho que você nunca faria isso. Vamos voltar pro jogo. Joga, minha irmã, que nem foguete, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela me ama. Escuta, escuta, escuta. Leozinho, você tem certeza que isso continua acendo água? 3, 2, 1 e... Nossa senhora. 5, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. Não, é aqui, querido, a gente só sabe contar. Você tem que voltar pra escola, então. Vai lá, boy. É a cara dele, Robson. 1, 2, desafio, produção. Passar mel no rosto. Agora fiquei doce. E o caramelo. Tô tirando onda de camaro amarelo. Não é que nem caramelo não, gente, é mel. Vamos lá, gente. Vai lá. Não, é na cara. É na cara, tá bem específico. Minha boca tá onde? Não. Tá bom. Ai, que óbvio. Agora eu fiquei doce. E o meu caramelo. Vai continuar. Tô tirando onda de melzinho do... Vai lá, amor. Você consegue. 5. 1, 2, 3, 4. Disse o meu! Disse o meu! O que é esse? Desafio da ex? Ah, desafio com o seu ex. Nossa. Ah, desafio com o meu ex. Desafio com o ex. Mãe, liga pro meu ex. Coloque fita na sobrancelha. Nath, traga essa fita. Pode colocar em tudo. Mas Nath, essa fita é super colante? É. Faz sempre. Aqui, ó. Tô com o lá. Aí, é neguinho. Eu arrasei. Gente, eu tô pra trás, mas agora chegou o momento de passar todo mundo. Ó. Nossa! Toma esse 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrasei porque eu não caí em nada ainda. Mais um boom! Mais! Ah, não! É prêmio! É prêmio! É prêmio! Escolher o jogador pra eu trocar de lugar. Pera, se eu escolher ela, eu tenho que fazer o desafio ou não? Não, não, não. Você pode só trocar. Nossa, mimou. A gente é irmão, tá... Eu sou mais velha, você fica fácil. Faz 19 anos que eu tô com irmão. Faz tanto tempo. Nossa, eu sou traíra! Volta aqui! Vamos atrás. Eu não te escuto aí de trás. Desculpa! Dois! Desafio como esse? Privar o vídeo mais visto do canal. Nenhum! Não vou privar nenhum vídeo, então, é. Gente, 2... Desculpa, 3 milhões! Não, 2,8. 2,8, gente. Agora eu vou privar o vídeo, ó. Privado, privado e vou privar pra sempre. Privei o vídeo. Próximo desafio! Pelo caixa da vida! Vai lá, amor! Vai lá! 3, 1, 2, 3! O que é aquele desafio do redidão? Vai, desafio, minha, do esquerdo! Desafio! Ficar 5 segundos sem os pés e o corpo no chão. Vai, vai voar? 1, 2, 3, 4, 5. Não pode puxar nada, só o corpo. O chão! 2, 3, 4, 5. É isso? Mais uma vez, eu vou passar todo mundo. Tome. Ué, se eu for ajudar ele, já é a curva, Ed. Deixa que você pôr. Vamos lá! Você já tá vendo que ele é a chave. 2, 3, 4, 5. É prêmio! Ah, é 6? Ah, é prêmio. Melhor ainda. Está vedado da próxima prenda ou desafio. Keto, você quer falar alguma coisa? Você tá com a mão levando. Ah, tá. Lembrei. Como é que cai ele, Fábio? 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Espera aí, joga daqui. Você quebrou o dedo. Agora virou 4. Joga direito. 3, 2, 1 e... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caiu na prenda. Você caiu na prenda. Tá ao início. Não vou fazer assim que a gente vai abaixar a mão. Vai lá, minha filha. Vai lá. Os humilhados foram exaltados. Isso aí. 3, 2, 1, foi. Nossa, foi logo onde eu quebrei. Prêmio, amigo. 1, 2. Prêmio. Prêmio. É pra trollar alguém. Amigos, somos amiguinhos. A Ketan, coitada, não vou nem fazer nada com ela. Eu tô com dó. Eu quero que o Léo pule na piscina. Vou voltar pro jogo. Alguma vez tem que dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu no desapeio. Mozinho, é extremo. Girar 50 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10. 50. Vai lá, amor. 2. 1, 2. Agora sou eu. Vamos lá, gente. Vamos jogar o dado. 4. 1, 2, 3, 4. Tô me dando bem? 1, 2. 3. Prenda. Mas tem que bater um foguete. Não vou. Volte, 3, casa. Que saco. Não vou brincar mais. Não dá pra brincar com ele. Minha irmã, não tô te ouvindo. Fala mais alto. Fala muito alto. Foi. 2, 3, 4, 5. Desafio. Não. Foi prêmio. Você é banheiro. Sabe, eu lê? Prêmio. Foi prêmio. Foi desafio. Foi o desafio mesmo. Faça 25 abdominais. Como é que? Não sei nem quem é abdominal direito, gente. 4, 5, 5. Mais um. 5, 5, 5. 5, 5. 1, 2, 3. Vai mais um. Vamos lá, vamos lá. Vai mais um. Mais um. Mais um. 15, 15, 15. 15, 15. Proveta. Vai, respira o bração. eu ganhei 100 reais eu só não sei quem vai pagar o canal da emel que fala não é do fixo minha irmã que cuida do dinheiro eu não tô perdendo acho melhor você tirar uma boa ponta um dois três quatro cinco qual que é meu prêmio gaste o que quiser no cartão de alguém quem que é o mais rico daqui ninguém você vai gastar seu cartão eu vou pegar o cartão da minha irmã porque ela é o financeiro let's go gente foi sorte nossa muito bom um dois é como você voltar mais dois três quatro desafio contar um segredo tá bom gente eu admito eu peguei o batom da minha irmã sem falar com ela e deixei cair na piscina dois 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 não gosto de azul eu tenho que fazer isso um dois três eu sou bom ganhe 100 reais escolher alguém para voltar no início eu te dou vários produtos da dior da coisa eu sumo da sua vida por duas semanas gente tá muito difícil as escolhas quer saber a minha irmã porque é aquela hora lá ela faz aquilo comigo pode voltar querida eu não ouvi eu fiz um pouquinho de um pouco gratos com gente vamos lá um nós seis ah não vamos andar vamos andar um dois três quatro cinco seis 30 pulos e uma perna só let's go 4 comigo um dois três quatro prêmios 1 e 2 3 4 5 6 É ali, queridinho, dá uma voltinha. Não tá dando pra escutar você daí. Foi! Nossa, eu dou ódio. Caiu no nome minha. Você disse? Agora dá pra escutar. Gente, chegou o momento. Se eu tirar cinco, eu vou ganhar. Foi! Dois, três, quatro, cinco, cinco! Quem ganha? Ela vai ganhar isso? Ela vai ganhar isso? Eu nunca fiquei feliz tanto em perder. Eu também. Tô muito feliz. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz que eu perdi. Gente, me fala. Ah, ela não tá ouvindo. Se você gosta de me enviar meu canal pra todos os seus amigos, se você não gosta de me enviar pros seus piores inimigos, agora eu vou sumir. Deixa eu explicar pra Ketlyn o que tá acontecendo. Eu posso sair daqui? Você perdeu, eu já ganhei.